Fala líder, tudo nice com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Descomplicando a Gestão. Aqui eu sempre vou trazer assuntos que vão te ajudar como líder a engajar equipes em quatro semanas, para bater meta todo mês, mesmo que sejam líderes iniciantes na gestão. Talvez você me conheça, talvez não. Eu sou a Nice e o tema do nosso episódio de hoje é Teve troca de equipes e eu recebi na minha equipe uma pessoa que não está mais afim. Como engajar uma pessoa assim? Calma, que nem tudo está perdido. E eu vou te provar isso no episódio de hoje, em que você vai acompanhar mais uma mentoria em grupo com vários líderes e você precisa ficar até o final, porque lá no final eu vou trazer um bônus para você, onde eu detalho com riqueza de detalhes como eu conduzo um feedback para uma situação assim. Além, é claro, do conteúdo riquíssimo, onde um dos líderes compartilhou com todos os presentes, de maneira muito generosa, a forma como ele está colocando em prática a metodologia que eu ensino e que ele aprendeu. Então nós já passamos pela parte teórica de explicações e agora os encontros são muito mais práticos, onde eles estão trazendo experiências reais do campo de batalha deles, que deve ser muito similar com o seu, que atua numa liderança, para que você também aprenda muito do que vai ser dito em mais esse conteúdo e já coloque em prática com a sua equipe no seu campo de batalha também. Então partiu, conferir mais esse conteúdo que está interdível. Bora lá! E o que você faz quando você lidera, dando um feedback estruturado da forma que você nos mostrou aqui, trazendo quantitativo, qualitativo, né? Então você trouxe dados e você trouxe descrições dando ênfase ali nos pontos que ela precisa melhorar. Isso é maestrar. E aí se ela chegar nesse objetivo, cara, ela conseguiu chegar porque você mostrou o caminho. Então não tire o seu mérito do resultado que qualquer liderado teu alcançar, mas associe a ela a responsabilidade da entrega que é dela. O teu como líder é a tabela. Para você entregar teu resultado, você depende de cada um deles ali. Então, é, para a gente começar bem bacana e deixar todo mundo na mesma página, você vai fazer a abertura contando um resuminho de como que nós, o que nós fizemos rapidamente no último encontro, o que nós ficamos de fazer neste encontro, e aí você começa a dar o seu show, combinado? Combinadíssimo. E o seu show, gente, primeiro, uma excelente tarde a todo mundo, né? Uma excelente sexta. Estamos no início de maio, então, um excelente mês, né? A gente não teve a oportunidade de se falar, né? Quem não é da mesma coordenação. Se em algum momento parecer, né? Derem entender que eu não estou nervoso, está errado. Eu estou nervoso, então já fiquem cientes disso, né? Porque não é fácil estar aqui no meio de todo mundo, né? Para passar para vocês ou falar aquilo que eu vejo, né? Que eu entendo como gestão, quais são as ações que eu estou fazendo, ou, enfim, né? O que é que a gente tem trabalhado aqui do lado de cá. E que tem sido agregado aqui, né? Nesses encontros, cada um está trazendo uma parte. E aí, pegando um pouco, retomando, né? Fazendo o gancho ao que foi falado no encontro anterior. A gente tinha revalidado algumas informações. A Anais pediu para que ele reformulasse ali, né? E colocasse alguns pontos, encaixasse ali, né? Redefiniu a rota. Para que a gente pudesse elencar sempre o melhor mês, né? Quando a gente vai trabalhar com ele, uma evolução. Ou quando a gente vai supor um desafio, né? Seja para uma pessoa que precisava evoluir, ou seja para uma pessoa que ela precisa se desafiar. E aí, nós trabalhamos muito isso. E a gente estava para entrar exatamente nas definições de como que a gente seguiria, né? A partir do momento que a gente consolida todas as informações, a gente tem um compilado, a gente sabe qual é o melhor momento daquela pessoa, sabe aonde ela estava, né? E aonde ela pode chegar. A gente agora passa a ter a função, né? E o objetivo de ser um incentivador para que ocorra aquela mudança, para que aquele resultado, o objetivo, ele seja alcançado, né? E quais são os passos que a gente vai precisar seguir para isso, né? Eu trouxe aqui, particularmente, dois cases, né? Meus, né? Foi a própria Anais que falou, né? Traga um case de sucesso e um case cabeludo. Eu fiquei... Quem ficou sem cabelo foi eu, na verdade, né? Literalmente. Eu até tirei meus cabelos esse dia, já deixei bem baixinho. Mas... Antes de passar, eu queria, Anais, se possível, um vídeo bem rapidinho, é bem curto. O momento é seu. Tem um texto do Napoleão Hill que me ajudou muito na minha vida e eu vou ler ele para você agora. Se chama A Filosofia do Sucesso. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se não pensar que era a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que você não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos, nesse mundo, que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Uau! Que maravilhoso! Esse vídeo foi até recente, né? Eu peguei ele porque ele se encaixa um pouco com a minha mentalidade em relação ao que eu proponho para as pessoas que sempre eu estou à frente, meus liderados, digamos assim. Antes de mais nada, né? E já tomando por base o motivo do nosso encontro hoje aqui, como que você elencou lá o elo, né? Então, a gente precisa inicialmente nós mesmos acreditarmos antes mesmo de passar isso para frente, né? Passar isso para uma outra pessoa. Então, eu preciso me valer daquilo para que aquilo seja uma realidade para aquela pessoa que está recebendo um feedback meu, uma orientação minha, para que a gente possa alcançar determinado objetivo. E para isso, eu preciso me conectar com as pessoas. Conectar de fato. Criar conexão e entender no detalhe, né? Cada pessoa e conseguir, através disso, arrancar o melhor dela. Porque se eu estiver 100% motivado, 100% engajado a promover que aquilo aconteça, né? Que aquela entrega aconteça e a pessoa do outro lado não estiver, não vai acontecer. Muito dificilmente que vai acontecer. Eu tenho que despertar isso nela. E a forma que eu faço isso é me conectando, de fato, com cada uma. Eu vou citar primeiro o case de sucesso que a gente combinou, né? Eu recebi uma Dora no mês de março e eu recebi com as informações já do histórico dela e tudo mais, sobre os problemas que ela sofria de ansiedade, depressão, sobre todo o contexto que envolvia aquela baixa performance dela, né? Ou então a não entrega dela em um determinado período. E aí eu precisei ir nos mínimos detalhes para poder me encaixar, não ser invasivo também, mas poder auxiliar ela naqueles detalhes justamente que estavam faltando. Ela colocou para mim que ela tinha medo de como que seriam as novas gestões, até porque acontece de ter mudança de gestão, porém o pensamento tem que ser uníssono. Eu acho que as pessoas não podem ficar com medo de sair de uma pessoa ou de um outro supervisor para um outro e ter esse medo, né? A gente tem que ter a mesma linha de pensamento para poder a entrega no final, né? Como se um funil ela aconteça de forma homogênea, não de forma heterogênea, né? Diferente. Então, quando ela veio para mim, eu fiz questão, né? E aí já usando aquele gancho que a gente falou anteriormente, sobre gastar mais tempo com aquilo que é necessário e aquilo que a gente vê que já tem uma entrega constante, a gente usar um pouco menos de tempo, fazendo reconhecimento e aí ir lá reforçar e frisar que ele consegue sim mensalmente a gente ir lá elogiando, a gente já vai conseguir arrancar aquele resultado. E aí nós somos detentores do tempo para nos ajudar ou a gente pode se atrapalhar, digamos, com o tempo. Então, eu dediquei bastante tempo a ela para poder realmente criar essa conexão, que não é fácil de todo mundo se abrir com você e contar todos os seus problemas, todas as situações. E aí todos os dias ela me falava se ela estava bem ou se ela não estava. Então, eu tinha como praxe, né? Tipo assim, eu já fixava o chat dela, né? Fixava a conversa dela. Sempre que ela falava qualquer coisa a mim, eu já dava uma atenção maior, já ia até ela. e a gente conversava, enfim, ela dizia que se tranquilizava e a partir daí a gente tinha um dia mais tranquilo, né? Ela se sentia mais à vontade para fazer a função dela, né? Descer ali e garantir que vai ser um dia bom para ela, né? E ao término do dia ela sempre me dava um feedback dizendo que conseguiu vencer mais um dia. Então, era um desafio para mim, porque eu tenho que me manter forte também, né? Tendo em vista que ela vem contando as situações dela, a gente às vezes tem que deixar nossas situações um pouquinho de lado, né? E entrar naquele mundo e conseguir arrancar o melhor, né? Eu fiquei de mostrar também como que eu iniciei os objetivos com ela, né? E aí eu vou compartilhar a tela novamente. Só fazendo uma intervenção aqui, didática mesmo, só para a gente linkar todo esse contexto que você trouxe incrível com os pilares do método que vocês estão aprendendo. Eu sempre reforço nos nossos encontros que a metodologia para que vocês da liderança apliquem, e aí eu estou falando liderança de pessoas, quando vocês forem liderar um projeto, para qualquer tipo de liderança, vocês vão aplicar a metodologia que vai desenvolver em vocês e nas pessoas que estão inseridas nesse ecossistema, que de alguma forma terão acesso a vocês, três pilares, que são as três principais habilidades. Então, eu reforcei e falo aqui novamente, porque isso precisa estar muito latente para vocês. Vocês desenvolvendo essas três habilidades que representam pilares que sustentam o método, vocês estarão prontos para qualquer desafio na carreira de vocês. Não importa o nível de liderança que vocês estejam. E quando você fala, poxa, eles não podem ter essa insegurança quando há uma mudança de gestão. Por que isso acontece? Isso acontece porque, normalmente, na grande maioria das vezes, cada líder querendo acertar atua do seu jeito. Tentando acertar, cada um atua do seu jeito. Não existe um padrão de trabalho. Não existe algo que seja, no valor percebido dos nossos liderados, único. E que quando ele vai para uma gestão diferente da que ele estava acostumada, quando você vai projetar algo para conduzir um feedback estruturado, ele vai enxergar o mesmo formato. A minha linguagem vai ser a mesma, do meu jeito, porque cada líder tem a sua identidade. Mas, via de regra, a gente vai atuar e fazer a gestão da mesma forma. Então, isso acontece, esse choque de realidade, essa insegurança que eles sentem, muitas vezes as resistências, porque eles rotulam o líder A do líder B. Eles falam, mas com o líder X eu consigo isso, com o outro não. É por isso, porque não existe essa sinergia entre a liderança. Que é o que nós estamos tentando aqui sanar, resolver, com essa intensivão que a gente vem fazendo, aliado a toda a estratégia que vocês já têm aí do lado da empresa que vocês atuam. Então, quando você tem, voltando aqui para os três pilares, quando você tem a habilidade de análise crítica, quando você tem a habilidade de equilíbrio emocional, você se torna um líder transformacional. e quando você analisa de forma crítica a situação da pessoa e você entende que tudo começa pela mente, e aí quando você detectou lá que ela já tinha uma situação depressiva, que ela não estava bem mentalmente, que não adianta você chegar cobrando resultado de uma pessoa que não tem o melhor dela para dar. Não em resultados. O melhor que ela pode, naquele momento, é pedir uma ajuda. E muitas vezes, ela não vai se sentir à vontade para fazê-lo. Então, o líder precisa ter essa sensibilidade. Então, você atuou fortemente nessas duas habilidades, que foi a análise crítica para entender o contexto que ela estava a partir do momento que você recebeu, não recebeu como sendo mais uma pessoa e saiu fazendo o que a maioria normalmente faz, resultado, resultado, resultado. Não, você foi entender a história dela. E aí, no meio desse percurso, analisando criticamente cada ponto que ela trouxe, você detectou ali que tinha uma questão mental envolvida e que talvez você não vai conseguir resolver sozinho. O teu papel como líder é dar o suporte dentro do que você pode, mas talvez durante o feedback você vai perceber que ela vai precisar acionar um psicólogo, um terapeuta, alguém que seja especializado. Então, o líder não tem que carregar pesos nos ombros que ele não pode, porque a gente tem um limite. Essa questão, por exemplo, é algo muito delicado e que tem que ser tratada na raiz. E talvez você não tenha o conhecimento técnico necessário para você conduzir uma terapia com ela. Por quê? Querendo ou não, nós precisamos, dentro do âmbito organizacional, fazer com que as pessoas estejam bem, felizes para um único objetivo. que é a entrega de resultados. A empresa sobrevive por resultados, mas o resultado é uma consequência das pessoas estarem bem. Isso é você atuar de uma forma transformacional. É você entender a raiz do que está por trás de um comportamento. Então, parabéns. É exatamente isso que a gente espera de vocês. A gente não quer que vocês sejam líderes comuns. Faz a pessoa se sentir à vontade. Ela precisa se sentir bem. Ela precisa ter liberdade para ser quem ela é. para você conseguir realmente entender e fazer uma gestão de causa raiz. Então, eu quis fazer essa analogia para vocês não esquecerem que todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo juntos tem como principal objetivo desenvolver em vocês três habilidades principais. que tem a ver com a mente que é o equilíbrio emocional análise crítica de qualquer situação não só de dados de números de relatórios mas se a gente lidera a gente a gente tem que ter uma análise crítica do contexto que essa pessoa está inserida para direcionar a ação adequada para essa pessoa. E, consequentemente a gente passa por esse processo de metamorfose passa pelo processo de transformação porque nós tornamos líderes transformacionais. Então, é isso esses pilares se um deles não estiver aderente vocês terão uma gestão torta essa gestão não será sustentável e vocês não vão inspirar as pessoas e por consequência de tudo isso não adianta esperar resultados consistentes. Tá? Então, muito bom fez uma abertura maravilhosa vamos então para a tela. Obrigada pelo contexto. Eu que agradeço nós eu aqui estava prestando atenção em cada palavra que você estava dizendo de fato porque é muito muito importante mesmo isso que você dá devolutiva para a gente. Eu vou voltar a compartilhar a tela porque no encontro passado a gente ficou pendente de ver como que atua numa definição de objetivos com a pessoa inicialmente onde a gente inicia aquele histórico para mostrar para ela o que de fato aonde a gente estava e aonde a gente almeja chegar. E aí ficou pendente da gente fazer uma leitura e entender se mais ou menos é isso o que você imagina o que a gente entende pelo que é certo digamos assim. eu vou voltar a compartilhar a tela eu vou mostrar que eu trouxe no Word aqui mas na verdade são feedbacks que foram extraídos da nossa ferramenta. Esse inclusive foi de março que é o primeiro que eu vou mostrar que foi onde eu fiz o acompanhamento onde a gente estava iniciando todo esse processo e aí como que eu inicio com a pessoa a partir do primeiro aumento que eu tenho com ela e eu compreendo eu vou lá fazer de fato aquela formalização onde a gente ficou pendente de iniciar. Eu vou iniciar a leitura aqui, tá? Tá jóia segue pode seguir como você achar melhor Nosso papo hoje foi sobre qualidade ou seja eu deixei especificado qual era o indicador que nós estávamos trabalhando para poder recuperar a performance qual era a ação que é a definição de objetivos então nesse primeiro encontro eu costumo definir os objetivos e passar para ela qual é a minha visão sobre o histórico dela e sobre o que eu espero dela daqui em diante seja de uma semana ou seja duas semanas ou até o final do mês se isso de fato se a evolução ela se consolidar muito cedo a gente vai começar um processo de manutenção se ela não se consolidar tão cedo a gente vai continuar ali redefinindo as rotas e passando novamente com o que a gente vai atuar Perfeito só fazendo a medida que você for lendo e eu perceber as oportunidades eu vou fazendo as intervenções tudo bem assim? Por favor então tá joia ó na parte da ação pensa que todas as vezes que vocês associarem uma ação ela deve vir associada a um verbo então agir transformar criar conduzir eu substituiria como você colocou ali nosso papo de hoje foi sobre qualidade excelente porque daí você já dá clareza qual é o QPI que você vai tratar muito bom ali eu colocaria o tema tema que você está tratando com ela definição de objetivos tá? Perfeito faz sentido pra você? Faz sim como tema também fica no mesmo nível fica encaixado perfeito sim também e aí ela eu coloco definição de objetivos porque é isso que vai constar na nossa observação e aí por isso que fica lá dessa forma sabe? Tá bom mas muito bem colocado essa questão de ação pra dar como se fosse uma coisa de movimento né? Tá joia ótimo aos coordenadores alguma consideração aqui? porque em momento nenhum o objetivo é sobrepor o que vocês já tem como método interno e criar retrabalhos a gente tá aqui unificando e deixando um padrão de trabalho mas que não pode conflitar pra vocês fazerem de um jeito porque aqui tá dizendo que é o método recomendável mas vocês internamente vão fazer assim a ideia não é dar retrabalho pros nossos supers né? é que realmente a gente padronize alguma consideração aqui em substituir ação por tema? tudo bem? Tranquilo adapta ao nosso modelo pra tornar de forma consistente esse acompanhamento pra refletir aí no nosso resultado que é o que a gente espera perfeito eu costumo iniciar falando assim né primeiro quero te parabenizar pela dedicação e por fazer tanto pelo nosso time eu tenho observado a sua entrega e a influência durante as nossas jornadas destaco seu presenteísmo como fundamental para a nossa entrega e por isso quero sempre contar com você aqui e assim fazemos essa engrenagem acontecer essa introdução eu faço porque a gente tem que frisar assim algo positivo né? que a pessoa tem agregado conosco e pra que ela entenda que não necessariamente aquele encontro é só pra corrigir alguma rota ou pra simplesmente a melhoria de um resultado ela tem que entender a importância dela também eu tento fazer isso sempre no início pra que ela fique mais à vontade no decorrer da leitura né? da observação e ela conseguir compreender aquilo tá perfeito tá perfeito porque todo grande feedback precisa começar de fato de forma positiva então é importante ela perceber que você está dando início mesmo que você vai falar de algo que não tá legal no QPI dela mas você não está associando esse feedback à pessoa é a situação então quando você começa de uma forma positiva isso fica leve fica claro pra ela que assim ó não tem nada a ver com você tá? é com a situação que nós vamos tratar aqui enfim então isso faz muita diferença mesmo perfeito eu costumo também deixar o porquê e aqui eu coloco precisamos recuperar nossa performance esse é o porquê do nosso encontro né? em qualidade teve uma pequena queda no mês anterior e tentar chegar ao mais próximo da meta sendo pouco otimista eu costumo me conectar com a forma que eu falo com eles na conversa eu tento colocar também na forma escrita né? mas eu tenho certeza que fecharemos não só na meta como acima dela né? nossa primeira nota do ciclo foi 100 com isso surgiu um desafio manter-se no P1 durante os próximos ciclos a qualidade é o principal indicador para mensurar aquilo que está contido nos processos definidos pelo cliente e para tal somos avaliados por monitorias e também através da nossa nota de supervisor nos atendimentos com isso ficamos em um determinado segmento que chamamos de segmentação de performance no mês anterior terminamos no P4 vamos ver nosso retrospecto? e aí eu coloco essa aqui é campeã mesmo com todas as oportunidades que tivemos aí eu coloco a imagem o Excel a planilhazinha com as informações de como ela foi no mês anterior isso foi em fevereiro no caso e aí eu coloco aqui ela tem a informação de como que ela foi porém eu já vou até pular um pouquinho e voltar aqui eu disponibilizo para eles os resultados sempre dessa maneira eu coloco aqui eu individualizo para cada um a planilha e isso aqui também é um formato meu não sei se mais alguém faz mas eu tento fazer dessa forma porque eu acho melhor aqui eu coloco os resultados individuais primeiro eu coloco as metas aqui em cima e aqui eu deixo todas as informações para eles não só do mês que esse aqui é do mês de abril esse mês que passou agora que ele passa a ser trimestre agora e aqui eu consolido o trimestre de cada um ou seja eles tem acesso às informações trimestrais deles então ele tem qualidade ABS aderência enfim e sempre quando eu vou fazer algum tipo de feedback com eles eu consigo marcar eles abrem a planilha junto comigo enquanto estão no feedback comigo e eu marco o seu melhor mês aqui eu posso marcar já usando o que a gente vinha anteriormente que foi uma perfeita então a gente marca aqui o mês que ela foi melhor e aí a gente passa a desafiar mas não é algo principal vamos voltar aqui na observação mas foi perfeito essa sua observação foi perfeita porque lá no seu feedback eu ia justamente fazer uma consideração dizendo assim ó é importante você colocar o ciclo mas a metodologia recomenda que você coloque também o histórico conta a história completa pra ela entender que assim ó a tua história me diz que no teu melhor mês você entregou a mas dentro do mês vigente olha aqui você também já conseguiu se igualar ao teu melhor mês sensacional já tá quebrando o teu próprio recorde por aí vai então isso é muito importante aí eu tenho uma pergunta antes de você seguir o quanto o PCO te ajudou pra você fazer toda aquela consolidação que você mostrou ali o quanto o PCO de fato tá fazendo a diferença assim seja brutamente sincero até pra gente saber o quanto essa ferramenta tá ajudando que esse é o objetivo tá bom eu quem me conhece sabe eu gosto muito de facilitar facilitar meu dia realmente pra que eu possa dedicar de fato quando eu tô no feedback ou algo assim me dedicar totalmente àquele momento então o PCO ele me ajudou porque ele tem todo o compilado dos indicadores que eu preciso né e aí eu consigo reunir o máximo de informações e eu levo pra eles dessa maneira então uma coisa que quando eu atendi lá atrás hoje eu já vou fazer o que? três anos quase três anos de supervisão então eu atendi por muito tempo e eu senti a falta de às vezes né ter os indicadores ali sempre atualizados e tudo mais porque quem trabalha por indicadores e resultados precisa de fato acompanhar isso querendo ou não né e aí eu amava quando eu tinha sempre aquele feedback dos resultados então eu passo isso pra eles e eles ficam muito felizes porque eu faço gestão com eles mas eles também fazem autogestão eles têm esses resultados nascem na ponta da agulha eu trago isso do PCO então é um facilitador enorme pra gente né é uma ferramenta que a gente tem que estar com ela ali como se fosse a nossa bíblia que realmente dentro da operação né de fato então tem nos ajudado muito muito mesmo sou muito grato pela implementação já falei no outro encontro mas agora ratificando né e aí eu acredito que daqui em diante vai ser só um agregador pra todo mundo né pra todo mundo vai conseguir extrair passar pra pra os seus valores enfim até pra o próprio controle sobre suas ações hoje eu consigo especificar quais são os dias que eu tenho mais ABS pra poder fazer uma ação com a equipe fazer com que todo mundo esteja junto de mim ali naquele dia e evitar que a gente tenha um ABS naquele dia né então assim é sem palavras muito feliz mesmo pelo PCO que maravilhoso e ó gente eu reforço vocês são os principais usuários todo esse trabalho claro que tem visão gerencial e tudo mais mas quem atua do nível gerencial acima olha os grandes números vai querer entender qual é o resultado de tudo isso essa é a pergunta que vai interessar pra quem tá olhando o número mas o que está por trás desses grandes números são vocês no dia a dia que faz a microgestão disso então gente critiquem o material se vocês sentirem falta de algo que precisa ser complementar eu li cada linha da pesquisa que vocês responderam já repassei para a área pra que a gente deixe a ferramenta aderente a tudo que vocês colocaram como críticas então eu sempre vou passar alguma pesquisa e se sintam muito à vontade pra vocês inserirem e falar com seus coordenadores o que mais precisa dentro do PCO que vocês buscam apartadamente ali é o painel central de controle de vocês então não deixem de serem críticos lembra habilidade de análise crítica falta ter o histórico trimestral tinha esse feedback lá porque eu tinha que ficar filtrando mês 1 depois eu saio do mês 1 clico no mês 2 não funciona assim eu quero ver a linha do tempo a história do meu colaborador na tela então isso foi inserido e se não foi ainda eu já tenho o feedback de que está sendo desenvolvido então gente a ferramenta é de vocês principalmente de vocês não é pra ficar bonito pra análise não é pra ficar bonito pros coordenadores pros gerentes é pra vocês acima de tudo porque são vocês que fazem acontecer e vocês sabem disso e aí continuando aqui né eu parei na parte que eu mostrei com os indicadores do mês anterior que eu tomei por base como referência até o que você citou no encontro anterior e aí também citei que eu tenho esse controle com eles trimestral também na planilha individual que eu faço com cada um que aí fica de fácil acesso pra eles e aí eu continuo falando aqui que teremos em março também será campeã e retomará a performance de destaque eu afirmo isso e eu afirmo isso no feedback porque eu acredito que ela vai sim conseguir e mais do que acreditar você me desculpa às vezes está te cortando é que é importante eu ser cirúrgica nesse momento pra frisar bem aonde a gente pode melhorar tá bom não entenda como sendo uma má educação aqui da minha parte por favor ali quando você coloca a Mari que teremos em março também será campeã e retomará retomará a performance de destaque é muito importante essa positividade mas gatilho da razão por que você afirma isso por mais que você já tenha conduzido o feedback complementa ali coloca porque a sua história já me mostrou isso no mental porque daí você vai atribuir a responsabilidade a ela então lembra que você não carrega mais resultado sozinho nos seus ombros por mais que você confia acredite coloca uma exclamação ali pra dar esse impulso nela que é importante não pode deixar de dar justifica com o porquê sempre e associando ao resultado que ela ou ele já entregou excelente faltou de fato aqui poderia ter esse complemento com certeza e aí eu passo para o que foi observado dentro do nosso feedback no nosso primeiro momento digamos assim sendo que existe uma sequência dessas observações nesse primeiro momento eu verifiquei que precisamos atribuir mais pouco a condução de chat visto as mudanças que tivemos recentes então eu percebi que pelo fato dela ter aqueles problemas que citamos anteriormente as situações que impactavam ela ela perdia um pouco do foco da atenção e aí precisava retomar e ter atenção esperemos que redobrar nosso cuidado nos detalhes antes de finalizar o atendimento fazer um duplo cheque para conferir todas as informações prazos principalmente os compostos que foi onde ela tinha sido pontuada a título de exemplo orientações gerais e também gerar ênfase na humanização como já fazemos então ela de fato gostava muito de humanizar então dentro até da observação um dos pontos que eu notei que ela tinha oportunidade e eu ainda quis citar algo que ela tinha de bom também que ela dentro do próprio atendimento e aí eu continuo dizendo o segredo para nossa entrega uma vez que sabemos o processo e temos ele no material de apoio é ter o foco voltado sempre para seguir o que está disposto para a gente aí eu coloco em caso de dúvidas assim como já vim fazendo pode mencionar para verificarmos a melhor resolução para cada caso por isso poderemos reverter quaisquer desvios e garantir ciclos vitoriosos aí eu coloco a MedSmart que eu tinha colocado para ela que era no segundo ciclo de qualidade estava esperando uma nota de monitoria era 100 no segundo ciclo com ênfase na humanização a nota máxima eu coloquei para ela porque ela sim já alcançou isso ela me mostrou em dois ciclos aqui ela me mostrou no ciclo 2 e no ciclo 3 no mês anterior eu coloquei isso para ela coloquei o prazo que eu faria esse acompanhamento e aí eu coloco e conto com ela para a gente poder alcançar o resultado e foi um mês vitorioso sim conseguimos quatro ciclos de monitoria três ciclos sem o último foi 93 mas fechamos sim com 98 de qualidade e foi um mês que não foi algo atípico eu tive que ter um contato ou outro de fato eu estava lado a lado com ela em vários momentos e ela de fato se superou superou totalmente e aí quando eu chego para ela eu tiro praticamente é como você falou eu tirei das minhas costas o mérito é dela ela que foi ela já me mostrou isso e ela alcançou de novo então eu passei muito isso para ela e foi muito bom esse momento que eu tive esse desenvolvimento esse case em específico muito bom uma intervenção aqui e nesse caso na sua fala a responsabilidade da entrega é dela porque o resultado é ela quem vai fazer e está na mão dela você não consegue fazer nada no atendimento que ela está conduzindo então tudo que partir deste atendimento é uma responsabilidade dela agora o mérito é compartilhado porque não existe uma orquestra que vai dar o seu show se não tem uma extra lá na frente conduzindo então ela para ela conseguir dar o show dela e chegar nos objetivos dela você está dizendo onde ela precisa atuar ter mais atenção e etc isso é maestrar é você realmente dar a direção olha o exemplo que eu falei dos líderes que cada líder vai querer fazer do seu jeito tentando acertar mas não necessariamente vai estar rumo ao objetivo comum e o que você faz quando você lidera dando um feedback estruturado da forma que você nos mostrou aqui trazendo quantitativo qualitativo então você trouxe dados e você trouxe descrições dando ênfase ali nos pontos que ela precisa melhorar isso é maestrar e aí se ela chegar nesse objetivo cara ela conseguiu chegar porque você mostrou o caminho então não tire o seu mérito do resultado que qualquer liderado teu alcançar mas associe a ela a responsabilidade da entrega que é dela o teu como líder é tabela para você entregar teu resultado você depende de cada um deles ali mas para eles chegarem no seu objetivo na tua meta como líder você precisa direcionar o que eles tem que fazer onde eles não podem errar como você fez brilhantemente nesse feedback que você nos compartilhou aqui parabéns gratidão por compartilhar agora eu quero ver a parte cabeluda porque nem tudo são flores e a vida como ela é de uma liderança não é tudo lindo então vamos lá vamos ver como é que você se sai aí eu pensei eu pensei muito sobre esse cabeludo digamos assim eu não tive nos últimos meses nos últimos dois meses eu não tive um caso tão assim específico mas sim que eu possa dizer aqui de fato foi o cabeludo que vocês iriam se assustar aqui mas eu recebi sim uma pessoa que ela estava para desistir de fato ela entrou não faz tanto tempo e ela estava para desistir de fato e o fato dela querer desistir estava fazendo com que ela de fato não entregasse ela não tivesse o mínimo de compromisso super clássico situações assim super clássico e aí eu me vi desafiado porque eu disse peraí a gente está só no começo essa pessoa está só no começo e isso não pode ficar assim eu já me senti em vários começos e eu precisei de pessoas para estar ali me dando direcionamento e às vezes eu até senti falta foi em outro momento da minha vida e aí eu disse não eu vou chamar essa pessoa eu preciso entender com ela eu preciso verificar com ela o porquê que isso está acontecendo e esse é um pouco mais difícil porque eu considerei porque a gente não tinha tanta base a gente não tem tantos insumos foi um período oculto que ela tinha vindo estava aqui com a gente então eu não tinha tantos insumos para eu mostrar para ela que ela já tinha sido melhor em algum resultado ou em alguma outra coisa e eu fiquei meu Deus e agora peraí vamos lá vamos conectar vamos entender com ela se eu não posso mostrar isso com resultados eu posso mostrar isso com a história de vida dela mesmo perfeito então eu tive que tomar por base superações que ela teve na vida dela então eu comecei a conversar ela falou que era mãe de três filhas ela tinha tido uma perda em um dado momento que isso fez ela sofrer muito e etc e aí eu fui me conectando com ela eu tenho uma história com minha esposa que eu sou tentante também junto com minha esposa minha esposa teve seis perdas então assim eu fui começando a me conectar com ela e parecia que as coisas estavam se encaixando então e eu consegui dizer para ela você já superou isso a gente vai retroceder aqui na caminhada a gente vai dar um passo para trás não você já você concorda comigo que se a gente superou isso aqui você vai conseguir elevar o nível você vai conseguir passar alguma outra situação qualquer outra situação você vai conseguir também e ela foi a gente até chorou junto foi aquela coisa de fato porque tem alguns momentos que a gente de fato sem dúvida tem que ser assim sem dúvida se você criar um elo genuíno isso vai acontecer e é super natural de acontecer acontece e eu consegui sim né e trazendo ela para o meu lado digamos assim então não vou mais deixar só um mérito para ela eu vou trazer também um pouquinho para mim consegui trazer ela para o meu lado no mês de março a gente já teve uma evolução assim gigante em questão de resultado o feedback eu não sei necessariamente se eu precisaria mostrar porque segue praticamente a mesma estrutura muda algumas coisas específicas do caso que eu estou passando aqui para vocês né mas que assim ela em março já tinha tido uma evolução muito boa referente o mês anterior e quando foi em abril ela foi destaque tanto em qualidade como em outros indicadores então assim foi um caso que realmente saiu de uma de uma zona totalmente diferente para uma outra zona totalmente diferente então assim ela conseguiu sim mostrar que era capaz ela conseguiu reverter a os resultados mas também ela conseguiu se superar e aí ela refloresceu de fato né e eu refloresci junto com ela porque foi um case que era cabeludo digamos assim tinha tudo para que se eu não me conectasse eu não engajasse junto com ela ele não florescesse e terminou que ele floresceu que maravilhoso isso foi muito bom para mim foi gratificante maravilhoso e aí eu e as intervenções né quando vocês conduzirem feedbacks nessa linha e que é muito comum gente é muito comum a primeira atitude comportamental de um liderado nosso que não quer mais é ele apertar a teclinha F com F maiúsculo não está nem aí mais não quer mais fazer e muitas vezes é uma forma também de chamar atenção algo de suprir uma deficiência no âmbito pessoal e quer chamar a atenção do líder exatamente para ver qual que vai ser a reação do líder também porque nós somos testados o tempo todo por eles e você ter essa sensibilidade e entender essa história percebe que você aplicou o método da mesma forma porque você entendeu se eu não tenho uma história profissional porque ela tem pouquíssimo tempo ela tem uma história pessoal e que também é passível de eu aplicar um método de gestão porque vocês vão se deparar constantemente com esse tipo de situação e aí o que eu faço aí agora eu não tenho os dados dela não tenho como atuar não é a linha do que você fez e aí eu vou falar com base na minha experiência prática que assim de todas as mães que eu já liderei que tinham esse mesmo comportamento de não querer mais de putz não estou entregando o resultado mesmo e dane-se eu quero mesmo ser mandada embora e por aí vai experimenta num próximo feedback usar a seguinte analogia porque qual é a mãe ou o pai que não quer se tornar uma referência para os filhos ela quer se tornar uma referência talvez isso não é consciente para ela hoje ela não enxerga isso pela imaturidade pela rebeldia muitas vezes mas você como líder lembra um dos pilares liderança transformacional e quando a gente fala da liderança transformacional é você trazer de dentro para fora e aí qual é a minha recomendação para esses casos vamos supor que a Aninha seja essa minha liderada então eu vou conduzir o feedback com a Aninha e vou falar assim Ana vamos parar agora de falar um pouco da sua história eu quero que você entre comigo nessa história que eu vou te falar agora você está ali durante o feedback imagina você daqui a 10 anos vamos fazer uma conta rápida quantos anos a sua filha terá daqui a 10 anos aí vamos supor que ela tenha mais de um filho você deve ter dentro dos seus três filhos algum que você precisa dedicar uma atenção a mais não tem normalmente tem sempre tem aquele que é mais rebelde aquele que às vezes tem uma situação mais especial que precisa ser acompanhado e você vai pegar na ferida lembra que tudo que nós vamos fazer na liderança precisa ser intencional intencional para transformar sim porque a nossa liderança é missão e quando é missão é genuíno tem que vir do coração de verdade mas a gente tem resultado para entregar e isso a gente não pode esquecer nunca never more só que para isso as pessoas precisam estar bem então volto aqui para o meu feedback com a minha intencionalidade do bem vou falar assim Ana eu quero que você quantos anos a sua filha daqui a 10 anos vai ter vamos supor que a Ana fala assim ela vai ter sei lá 17 anos na contagem que nós fizemos juntas cara com 17 anos a sua filha com 17 anos e você mantendo esse seu comportamento essa sua atitude profissional que não vai te possibilitar um crescimento na sua carreira você acha que a sua filha vai te enxergar daqui a 10 anos como uma referência ou como alguém que ela não vai querer ser no futuro dela para de falar nesse momento para vai formar aquele vai ficar aquele silêncio angustiante e vocês vão tender a querer quebrar esse silêncio não quebra se vocês perceberem que deu 15 segundos mais longos da vida de vocês durante um feedback e ela não respondeu vocês vão falar assim Ana lembra toda pergunta precisa de uma resposta ficou clara minha pergunta você quer que eu faça de uma outra forma eu quero entender que futuro você quer refletir de você como pessoa e profissional para tua filha que estará com 17 anos como você acha que ela vai te enxergar não fala nada e deixa Ana responder vocês precisam tocar na ferida a pessoa precisa entender e sair desse feedback falando quando ela olhar desligou com vocês ela vai olhar para a filha dela ela vai precisar de 5 minutos no banheiro porque ela vai extravasar a má água que está dentro dela ela precisa colocar para fora esta má água para dar espaço para águas cristalinas que vão fazer bem para ela para ela se sentir revigorada e querer de fato mudar percebe então assim vão na ferida não tenham medo porque o que vocês estão querendo fazer é genuíno é transformador é criar um elo tão intenso que essas pessoas vão olhar vocês como uma referência e aí eu tenho que ser referência eu tenho que conduzir um feedback desse batendo no peito e falando assim ela vai me olhar e vai me ver inspiradora ela vai me olhar e vai entender do que eu estou falando porque eu já estou no nível de liderança porque eu já trilhei a minha carreira porque eu já subi degraus porque eu também passei poucas e boas o que você falou para mim é muito forte você falou eu também já fiz seis tentativas com a minha esposa quer algo que seja de maior superação e que mexe mais com o ser humano do que esses altos e baixos de frustração esperança frustração de novo nova esperança e aí a coisa não engrena então imagina eu posso te falar isso sem medo de errar cara você tem uma filha você tem uma filha viva que daqui a dez anos você pode se tornar uma referência eu ainda estou na tentativa você está na minha frente você tem essa possibilidade eu ainda não tenho porque nesse momento você está inteiro para esse feedback nesse momento você quer realmente fazer com que ela entenda a importância que ela é como ser humano como mãe e que pode ser como profissional então quando você conecta esse elo genuíno do problema dela também ter a ver com o teu problema vira ali uma simbiose onde vocês dois em algum momento vão se entrelaçar de uma tal forma que ela vai lembrar disso para o resto da vida dela e eu estou falando entrelaçar espiritualmente todas as vezes que ela tiver uma experiência e que ela for escorregar pisar na bola ela vai falar meu Deus como que minha filha vai me enxergar daqui a dez anos nossa se eu continuar assim isso não está certo isso tem que vir latente latente eu faço uma mentoria e a gente usa algumas pulseirinhas né e todas as vezes porque a jornada não é fácil todas as vezes que eu me deparo porque eu também tenho minhas questões pessoais eu também em vários momentos chego em casa falando cara não estou afim hoje não vai rolar não quero gravar vídeo eu lembro do que? da minha missão eu lembro do rostinho de cada um de vocês que precisam do que eu tenho para transbordar e eu lembro do meu mentor falando assim olha isso aqui quando vocês quiserem desistir olhem isso aqui porque cada uma dessas pulseirinhas tem um significado tem o meu porquê de estar fazendo o que eu faço então eu olho eu lembro do meu significado e eu venço o meu dia mal fazendo o bem eu neutralizo o dia mal fazendo o bem então sempre deem significado para a vida dos liderados de vocês e eles serão gratos para o resto da vida todas as vezes que ela tiver uma situação que ela vai vacilar ela vai voltar no inconsciente dela e vai falar cara não posso fazer isso porque daqui a 10 anos tá então assim isso é transformar vidas de verdade e não aquele discurso bonito que a gente vê nas redes sociais ah eu quero transformar vidas eu quero trabalhar para o propósito gente o que é isso na essência é isso que a gente está fazendo aqui e vocês precisam estar dispostos a isso porque não é fácil e tem líder que tem aquele orgulho de achar que quando eu chorar na frente dos meus liderados ele vai me ver uma pessoa fraca depende da situação se eu estiver chorando poxa vida de novo estou falando de qualidade você tomou mais um zero um é um é um é é claro que ele vai te ver uma pessoa fraca mas quando você está gerando um elo que ele enxerga em você essa vontade genuína de fazê-lo ou de fazê-la se tornar um profissional e um ser humano muito melhor ela vai te enxergar como a inspiração dela ela vai falar cara então o líder não precisa ser herói o tempo todo o líder também tem medos porque o mu eu tenho certeza ele vai para uma próxima tentativa e com fé em Deus ele vai dar esse testemunho esse depoimento para a gente de que ele também se tornou vitorioso mas até lá pode ser que ele tenha mais processos para enfrentar e aí ele em vários momentos vai se sentir fraco nas seis tentativas eu tenho certeza que ele não chegou sorrindo para trabalhar ele se sentiu fraco e não tem problema nenhum vocês mostrarem para os liderados de vocês que vocês são gente como eles que vocês passam pelos mesmos sufocos que vocês têm os mesmos anseios que vocês têm medos que o resultado de vocês depende deles que eles são muito importantes para a vida de vocês e que vocês não vão desistir deles a menos que eles provem ao contrário porque daí não dá para ficar jogando pérolas também para quem não está preparado para receber então aí a gente age como eu orientei no nosso encontro passado é ser rígido com os processos e gentil com as pessoas sempre mas em algum momento isso vai ter que cortar esse vínculo essa pessoa vai ter que sair porque ela não tem que fazer parte de algo tão grandioso que nós estamos construindo juntos para olhar além literal para olhar além então eu espero que o nosso encontro de hoje com todo o conteúdo que o nosso querido Samuel trouxe que generosamente compartilhou fez as aberturas eu espero realmente que tenha sido incrível para vocês como foi para mim porque eu falo muito isso para o meu time aqui gente esse é o momento que eu mais espero da minha semana é o momento que para mim fecha a minha semana com chave de ouro e que se eu pudesse eu faria isso às oito nove horas do meu dia porque de verdade eu entendo que isso é um propósito sabe isso me me preenche os dias não há situação ruim que quando eu entro aqui com vocês com a vontade genuína de transformar isso não realmente me faz assim cara mudar qualquer cenário é muito além do que vocês possam imaginar de verdade não entendam qualquer projeção de tela como exposição ai a Nays está querendo agora ver como é que a gente faz gestão não olhem por esse lado pejorativo negativo porque verdadeiramente não é esse o objetivo é transformar os líderes muito melhores assertivos e prepará-los para o mercado de trabalho que está cada vez mais exigente então vocês estarão preparados para qualquer oportunidade que vocês quiserem encarar na vida de vocês seja dentro da empresa que vocês estão ou fora dela então entendam e recebam como um presente de verdade tá obrigada imagina Nays gratidão que você falou nós temos que estar dotados de total convicção que conseguiremos independente do que seja e temos que passar isso adiante nós temos que ser incentivadores eu carrego muito essa frase comigo seja um incentivador então se eu não estiver aqui para fazer com que alguém seja melhor do que o que ela é hoje já foi um determinado momento não sei qual o sentido então eu tanto penso isso para mim como penso para os demais então temos que estar dotados dessa convicção e fazer com que as pessoas também estejam nesse mesmo pensamento eu acredito que é isso que faz a gente crescer é isso gente e mais uma vez pontualmente aqui vamos encerrar porque eu sei o quanto é vocês abrirem mão desse tempo precioso mas eu queria ouvir um de vocês para a gente fechar nesse um minuto final o que vocês acharam se realmente está fazendo a diferença para vocês e que a gente quer ver vocês gente além de pessoas muito melhores cada vez mais que os resultados realmente sejam cada vez mais consistentes sabe então é por isso vocês precisam estar bem e aí alguém quer fazer algum comentário para a gente encerrar eu gostaria de falar claro assim agradecer por essa agenda agradecer por essa troca eu não vou mentir que quando eu entreguei esse desafio a ele foi algo assim eu conversei com ele eu disse tem um desafio grande e aí topa porque ele já tinha conversado comigo e eu fiquei naquela temorosidade no sentido se eu entregava a ele por ser um homem um supervisor ou não porque anteriormente era uma supervisora e geralmente quando tem um choque do sexo feminino masculino às vezes isso dificulta e foi quando eu conversei com ele que eu acreditava na forma como ele conduzia na forma como ele conquistava a empatia das pessoas de trazer para ele e eu apostava que aquilo ali ia dar certo e ele somou comigo e não um momento retrucou a cada semana a gente falava sobre ela todos os dias eu perguntava então assim são esses detalhes que fazem a diferença no nosso dia parece ser mínimo ou às vezes parece até ser banal mas quando a gente olha o todo o quanto a gente tem o poder de mudar a vida do outro isso aí não tem preço então assim muito obrigada mesmo a gente chega junto a gente se une e trabalha em conjunto então gratidão sem dúvida sem dúvida gente é esse elo maravilhoso e por isso faz muito sentido porque o que nós estamos formando o que vocês formam no dia a dia é um elo gente é um elo que vai muito além do básico então gratidão pelo momento desejo vocês uma tarde maravilhosa um final de semana incrível forças revigoradíssimas para vocês iniciarem uma próxima semana muito melhor tá bom para todos nós obrigada ótima tarde gente tchau tchau tchau